Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima sempre aqui trabalhando e conversando com você sobre temas relevantes e que fazem diferença no nosso dia a dia e o nosso tema de hoje é mais um desses temas que pode fazer toda a diferença vamos conversar hoje sobre memória na verdade nos dias de hoje muito se tem falado sobre a questão do estresse e da ansiedade, não é mesmo? e esses são dois fatores que fazem muita diferença ou na manutenção ou na perda da nossa memória e no programa de hoje a gente quer trazer pra você com os nossos especialistas algumas técnicas que vão ajudar na manutenção da nossa memória porque este é um problema que tem afetado muitas pessoas no dia de hoje começamos com o nosso informativo De acordo com pesquisadores, pequenas perdas de memória são comuns no dia a dia no entanto, quando os esquecimentos se tornam algo frequente inclusive já a partir dos 50 anos eles podem se transformar em um problema e até mesmo ameaçar a saúde dos indivíduos segundo um estudo recente dois em cada cinco brasileiros acima dos 50 anos sofrem com a falta de memória pelo menos uma vez por semana das 1.200 pessoas entrevistadas cerca de 33% tem esquecimentos que representam algum risco como deixar de tomar remédio de uso contínuo, por exemplo para os especialistas, esse número é considerável e gera preocupação nos Estados Unidos, um em cada sete adultos com idade entre 18 e 39 anos sofre problemas de memória de acordo com pesquisa feita pela Universidade da Califórnia A tecnologia, segundo os pesquisadores, pode ter um papel importante na dificuldade do grupo de lembrar fatos passados A gente vai falar hoje aqui sobre como melhorar a memória e é bacana a gente poder ter visto no informativo que dá-se um destaque também para pessoas mais jovens com perda de memória porque via de regra a gente tenta associar essa questão sempre é uma questão de idade as pessoas mais velhas mas cuidar da memória deve ser uma preocupação contínua de todos nós em todas as faixas etárias e nossos especialistas vão confirmar para a gente mas a gente começa a cuidar da memória desde cedo para falar sobre esse tema, gente, tem uma galera super bacana aqui com a gente hoje tenho o prazer de receber aqui no estúdio o doutor Luiz Felipe Martins ele que é neuropsiquiatra muitíssimo obrigada por estar com a gente aqui hoje, doutor Como vai, Celeste? Tudo bem? Tudo bem Um assunto importante para todos nós que é desenvolver a memória eu gostei do que você falou a memória não é só de pessoas de maior idade nós temos também pessoas com menos idade com problema de memória nós vamos aqui nesse tempo nosso ver o que é Pois é, entender esse processo e ver Com certeza Como conservar a memória da gente Com certeza Isso é bem bacana Está conosco também Ana Paula Camargo vocês também já conhecem a Ana Paula a neuropesquisadora cognitiva da UFRJ muitíssimo obrigada por ter vindo a gente Obrigada a vocês por me convidarem esse é um tema ótimo para a gente conversar todo mundo fala ai, estou perdendo a memória o que está acontecendo todo mundo conversa sobre isso, né? Então é uma... saiu da academia, saiu do consultório e é o papo, às vezes até de uma conversa informal poxa, olha como é que eu estou agora gente, não estou lembrando das coisas será que eu estou com alguma doença, né? então assim, todo mundo fica com medo agora dessa doença da falta de memória é verdade vamos conversar sobre isso é uma preocupação grande e muitas vezes as pessoas dizem está ficando velho né? está ficando velho, né? é uma associação muito radical e é importante a gente ter esse tipo de preocupação e fazer essa relação mas é bom saber que todo mundo tem cuidado da memória de verdade e gente, também conosco hoje Sônia Rodrigues Sônia está vindo pela primeira vez no Cabeça Pra Cima hoje ela é diretora do curso Supera e trabalha, sabe como? ensinando ginástica para o cérebro muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente Celeste eu que agradeço o convite de estar aqui participando com certeza vai ser bem interessante a gente está falando de saúde mental de qualidade de vida então vamos aproveitar aí é isso mesmo e aí, só pegando o gancho aqui dessa história quem são os seus alunos? com quem você mais trabalha nessa questão de ginástica para o cérebro? é, como vocês mesmos já começaram a colocar o que acontece? terceira idade é a faixa que mais nos procura mas na verdade nós trabalhamos com todas as idades a partir de seis anos atualmente nós temos alunos chegando a 100 anos é um problema que todos têm que tratar é aquilo que a gente falou de qualidade de vida então todas as idades a gente tem todos os públicos lá cuidando disso quando está trabalhando a memória e não ter mais lapsos de memória que está aí com qualidade quando a gente começa a se preocupar cedo quando a gente começa a exercitar a memória mais cedo vai ser vai se ter menos probabilidade de por exemplo chegar na velhice com perda de memória ou essa relação não existe muito? ela existe sim pelo menos a medicina aceita essa posição e você colocou uma coisa muito interessante que é a questão da memória memória não é só do idoso como nós estamos falando memória é do pessoal jovem quem dera se memória fosse problema de idoso seria um problema fácil de resolver mas não é bem assim então a medicina acredita que e aí entra até a profissão da colega que é esse estímulo já desde os 6 anos de idade isso é muito importante isso é muito preocupante inclusive até pela sociedade que nós temos hoje a nossa sociedade está envolvida em alta tecnologia que nós temos que questionar até que ponto o meu filho ficar muito tempo no computador é benéfico em termos de desenvolvimento mental muitas vezes as pessoas acham que faz mal à vista faz mal ao colégio mas e a mente? como é que está respondendo a mente a esse informativo tecnológico que vem tudo de uma vez num pacote só? é uma boa abordagem e a gente vai já também querer entrar no mérito dela porque até muita gente acha que é uma forma de estimular a mente e de é isso aí é isso aí especialista para a gente poder provocar isso porque muita gente acha isso não as crianças hoje são mais espertas elas lidam com tecnologia papapá então entopem tecnologia muitas vezes para fazer esse desenvolvimento e aí a gente está com uma interrogação nisso agora será isso mesmo? eu acho que tem duas questões também existe memória de conteúdos que é isso que a gente está falando aqui e memória de processo então assim as pessoas chegam o cérebro quando ele é formado primeiro ele tem uma parte genética que vai dizer como são esses processos de memória então há pessoas que tem uma capacidade de memória muito melhor do que outras isso são capacidades de processos mentais porque a memória é uma função superior cognitiva que está lá todos têm essa capacidade de processo agora algumas pessoas vão ter sempre assim quando chega um paciente para mim de terceira idade diz assim ai meu Deus estou tão esquecida eu pergunto quando você era jovem como era? ah eu também me esqueci então você só aprimorou você fez um aprimoramento dos seus processos mentais como você guarda as suas memórias isso é muito particular isso é individual então assim a gente não tem como formalizar todas as pessoas e incluir elas dentro de um pacote cada pessoa cada indivíduo guarda as suas memórias e não só guarda tem o processo de guardar as memórias ela vai significar aquela memória de uma forma muito particular então memórias que as vezes são muito positivas para algumas pessoas outras pessoas vão agir negativamente aquela mesma memória uma memória familiar uma memória de trabalho enfim uma memória de conteúdos agora os processos são diferentes então alguns jovens já vão apresentar crianças uma forma de memorizar uma capacidade de memorizar absurda aí entra a parte tecnológica o computador o computador ele tanto pode impulsionar quanto ele pode causar embotamento cerebral o embotamento cerebral é como se você tivesse uma capacidade mas essa capacidade fosse fosse tirada né? dessa pessoa não fosse desenvolvida né? então o computador tecnologia ele pode tanto impulsionar esse indivíduo e aumentar as capacidades mentais dele quanto ter um embotamento então o problema não é a tecnologia o problema é o indivíduo como ele lida com essa tecnologia como ele aprende a lidar com essa tecnologia o que ele faz com o computador sim o computador como ele se relaciona é uma coisa maravilhosa só que as pessoas precisam aprender a lidar com essa tecnologia e isso é muito particular isso é muito individual vai depender da capacidade intelectual cognitiva desse indivíduo né? como é que funciona a nossa memória? tem gente que tem assim uma memória numérica fantástica outras que não conseguem guardar números mas elas guardam outros tipos de informação é como é que funciona essa questão dessa nossa memória é são áreas diferentes né? são áreas diferentes que se posicionam ali no nosso cérebro área pra números área pra nomes áreas que guardam fisionomia caminhos então são áreas que você tem mais estimulada ou menos estimulada né? eles bem já colocaram que a genética vai influenciar mas que também o meio que você convive as oportunidades que você vai tendo de estímulo durante a vida vão influenciar muito nessa questão de resultado de memória e essa questão da tecnologia que se colocou é muito importante a gente lembrar que pra terceira idade é algo tão novo e diferente que pra ele vira muito mais estímulo no momento que ele se propõe a sentar ali na frente no entanto pra criança e pra adolescente que tá nascendo com aquilo se não tiver alguém que oriente o tempo disso né? aquilo ali pode realmente ser usado de uma forma negativa porque é muito tempo e aí se é saudável ou não vem aquela pergunta e a forma que ele usa o que que ele faz ali? é muita informação só que você absorve aquela informação toda que a tecnologia tá te dando ou é um excesso de informação mais superficial que você não se aprofunde em nada como é uma leitura realmente aquela que a gente puxa o livro mesmo então tem todo um processo aí que a gente tem que tá aqui né se questionando se perguntando que pode estar ajudando a gente a ter uma boa memória um bom resultado o livro é uma tecnologia inclusive o livro é uma tecnologia avançada pra caramba né? se você observar a história do homem né? a escrita foi um impulso que o homem deu uma capacidade inclusive de diminuir os conteúdos de memória por quê? as histórias eram passadas de boca a boca né? então as pessoas precisavam memorizar uma quantidade de informações que quando veio a escrita você diminuiu a quantidade de conteúdos e aumentou aumentou a capacidade cognitiva porque o homem conseguiu dar um salto cognitivo naquele momento agora está acontecendo a mesma coisa você tem uma tecnologia que você não precisa por exemplo saber tudo você pode ir a um computador e procurar quando eu estudava eu tinha que ir na biblioteca hoje eu não preciso ir à biblioteca posso no meu celular procurar a informação que eu quero a dúvida não existe mais a tecnologia já tirou essa dúvida o que eu preciso hoje? eu preciso de pessoas diferentes com capacidades diferentes sabendo usar essa tecnologia até pra fazer essas buscas inconsciente começa uma acomodação no sentido de quando eu precisar é só apertar um botãozinho que vai estar ali a resposta e a gente começa a não usar muito guardar essa informação por isso que é importante que a gente faça atividade a gente tem que pensar sempre em novidade variedade e o grau crescente de dificuldade isso tem que haver na nossa vida saindo da nossa rotina pra aí a gente manter essa qualidade na nossa memória na nossa atenção no nosso foco até porque as coisas também estão interligadas a gente está falando muito aqui de memória mas muitas vezes a gente também não retém porque a gente não está a mente presente naquilo que a gente está fazendo vem a atenção antes da memória perfeito e essa questão mesmo de que a gente começa a achar que não precisa memorizar porque tem onde guardar e vai deixando de usar essa memória vai tornando ela meio aí não, usa diferente você já viu usa diferente é, usa diferente usa diferente eu preciso ir pro meu intervalo eu vou pro intervalo e eu prometo voltar com você tá doutor Luiz até porque eu quero entender também assim como é que a gente pode utilizar melhor essa tecnologia pra estimular como é que a gente pode utilizar pro bem utilizar pro bem é fazer com que ela seja algo positivo nesse processo é, por quê? porque a gente sabe que tecnologia não tem volta né, e a gente tem mais é que aprender a usar as coisas a nosso favor é, e eliminar os erros aí desses processos tá, mas vamos pro intervalo a gente volta já já é isso aí como anda a sua memória funcionando bem? em casa como é que o pessoal tá lidando com você você também é daqueles que acha que só quem perde memória é a gente mais velha ó, cuidado, viu? você que é jovem precisa cuidar da sua memória também né doutor Luiz? com certeza o que eu acho interessante aqui na nossa discussão é, quantas coisas são faladas sobre memória né? é quantos pontos são avaliados sobre memória provando exatamente a multidisciplinaridade do próprio cérebro né? o cérebro ele é uma coisa extremamente ativa nós sabemos que nós não temos ainda todo o conhecimento do cérebro né? e essa tecnologia hoje ela veio obviamente é somatória é excelente mas que nós temos que avaliar com critérios porque eu faço uma comparação muito simples a um carro altamente um carro de corrida né? de altíssimo nível não adianta ele ser de altíssimo nível se ele não tiver um excelente piloto verdade se tiver um piloto ruim corre inclusive um grande risco de um grande acidente com certeza e é o cérebro então nós temos que ter a memória como algo que tem que preparar esse corpo para essa memória e não podemos esquecer que tem a genética não é verdade? que tem a hereditariedade que tem o exercício cerebral o exercício físico que está intimamente relacionado ao cerebral para que a gente possa nesse conjunto chegar e sentar diante da tecnologia e assumir aquela tecnologia plenamente na verdade a descoberta da tecnologia foi em cima de uma grande memória não foi o inverso verdade perfeito perfeito então nós temos que botar muito essa realidade nós estávamos conversando lá fora e nós ficamos preocupados com isso como é que está o meu jovem como é que está a minha criança como você colocou coloca-se na frente do computador e vamos em frente não é bem assim nós temos que começar a entender que eu tenho que preparar esse corpo essa memória para receber as informações como é que a gente prepara? de várias formas nós temos desde o trabalho da colega o estudo neurocientífico para saber cada indivíduo é um indivíduo e aquilo que mais comporta a medicina através da terapêutica medicamentosa nós temos hoje eu até brinco com meus com meus pacientes que vão ao consultório para melhorar o estudo né e eu falo assim depois eu quero rachar as notas comigo porque eu tenho certeza que eu vou melhorar a sua nota mas eu quero que você rache comigo depois então isso prova de que existem várias coisas mas a medicina ela dá muito valor à alimentação fundamental ela dá valor ao comportamento que você tem social né o que é dia o que é noite porque o cérebro por incrível que pareça ele não precisa dos olhos para enxergar ele enxerga muito bem ele sabe o que é dia ele sabe o que é noite então nós temos que agir dessa forma nos preocupando com esses detalhes então o alimento é fundamental o comportamento social é fundamental e obviamente as medicações bem orientadas quando devem ser orientadas também é um fator importante e uma das coisas que prova isso que o senhor está dizendo é porque assim quando a gente muda enfrenta um fuso horário uma diferença de fuso horário o nosso organismo reage todo diferente e ali a gente está vendo o sol nascer naquele meio horário o sol ir embora naquele meio horário e tudo mas o todo o nosso organismo ele parece que tem uma programação funcionando de forma diferenciada o sono chega mas nós temos uma programação mesmo nós temos sistemas que um sistema funciona de dia e o outro funciona à noite e eles passam um turno então ele tem que o parasimpático funciona durante o dia e ele acelera todo o metabolismo você está preparado para comer você está preparado para correr você está preparado para atividades aí à noite o que você está preparado? as memórias à noite é fundamental por quê? durante o dia você fez toda a sua rotina à noite o sistema da noite vai fazer o quê? vai guardar aquelas memórias em caixas e aí você vai ter todas aquelas memórias ali guardadas pode ser que você não tenha por exemplo eu pergunto assim o que você fez há três dias atrás? me conta toda a tua rotina desde acordar até dormir você pode de repente não saber mas ela está lá ela está guardada ela está guardada ali toda a sua vida está guardada você pode não ter acesso é diferente mas ela está guardada em caixas mas como é que você consegue fazer isso? noites bem dormidas quando você vai dormir você organiza suas memórias noites que você dorme mal você organiza mal essas memórias e essas memórias ficam confusas então você vê pessoas assim que falam ai eu estou tendo muito lápis de memória ai a gente pergunta você está dormindo bem? não, não estou dormindo bem estou sob estresse tive um trauma muito grande um trauma trabalho noturno ou trabalho noturno mudou de turno ou então fui assaltada ou então fiquei gripada ai você vai ela vai te contando a história e você vai percebendo que ela não está com problema de memória ela está com problema de armazenamento e o cuidado com essas memórias então quando você dorme você não está dormindo o teu cérebro não está dormindo o seu corpo está descansando mas o seu cérebro continua em função pelo contrário tanto é que as vezes eu falo para os meus pacientes assim o paciente está com um problema muito sério ou um problema matemático digamos assim ou um problema da vida mesmo eu falo para eles dorme no problema esquece vai dormir o dia seguinte é um novo dia é um novo amanhecer onde as suas memórias estão organizadas e aí é mais fácil a tomada de decisão aliás uma excelente forma de solução de problema é essa você sair do problema você esquecer do problema tá bom ele está lá você não está mais conseguindo saída enxergar o que está acontecendo esquece deixa ele lá vai lá dá uma volta pensa em outras coisas daqui a pouco você volta e retoma parece que clarificou né parece que você enxerga de uma outra forma e você consegue você deixa hoje na prática desculpa hoje na prática você falou uma pequena palavra muito interessante a memória as pessoas não estão dando tempo para a memória para ela descansar porque ela na verdade não descansa mas ela precisa de um tempo para gerar toda a sequência de organização que tem o cérebro isso é importante quando a gente dispara e vai buscar as coisas físicas ela falou outra coisa muito importante respirar é uma forma de melhorar a minha memória por isso a meditação às vezes é tão bacana sem dúvida o oriental está muitos anos à frente da gente provando isso mas você pode fazer meditação sem aquela meditação você pode por exemplo eu sei que você adora jardinagem jardinagem é uma espécie de meditação maravilhosa porque o verde a cor verde o ambiente verde ele proporciona para o cérebro uma atividade de menor impacto de estresse então você começa a diminuir o seu estresse você está fazendo uma outra atividade onde o seu consciente está com atenção naquilo ali agora o seu subconsciente ele está resolvendo todos os problemas que ficaram para ele porque tudo que ficou pendente o cérebro vai procurar uma resposta para aquilo ali então por mais que você não ache que está tendo alguma solução as soluções estão sendo encontradas quando você faz a sua tomada de decisão aquilo ali já foi já foi resolvido processado inclusive pensando nas consequências que aquilo ali aí você mensura no seu subconsciente qual a tomada de decisão melhor para você diante do que você é tá cada indivíduo é de um jeito tem gente que é mais impulsivo tem gente que é mais mais contido então as tomadas de decisão elas vão ser mensuradas no subconsciente diante do que é a sua personalidade a gente está acostumada a pensar hoje em dia a gente já pensa assim a gente vai comprar um HD de um tera dois tera três tera não sei o que tem uma capacidade de memória eu quero um HD com uma capacidade de memória maior eu quero comprar um para mim de 20 tera qual é a capacidade da nossa memória qual é o tamanho do nosso HD isso é maravilhoso essa pergunta porque todos os cientistas querem saber exatamente isso não vale eu perguntei primeiro pois é a capacidade você mensurar uma capacidade é impressionante que você não vai conseguir porque primeiro até estava falando sobre a plasticidade neural que se achava que a gente tivesse uma capacidade essa capacidade inclusive fosse reduzindo com a idade e hoje a gente sabe que o cérebro da gente é uma capacidade quase que infinita de oportunidades quem limita a nossa capacidade somos nós mesmos nós é que nos limitamos a nossa capacidade nós nos colocamos limites porque o nosso limite é o infinito então a gente ainda não descobriu isso que você está perguntando e eu acredito que nem vai descobrir porque a gente tem assim funções que os médicos já tinham quase que os cientistas já tinham certeza que já tinham descoberto e depois se descobre que aquilo ali era só a ponta do iceberg que aquilo ali é um mundo que se descobriu você me faz lembrar um ditado popular que tem aí que diz assim não sabendo que era impossível foi lá e fez porque muitas vezes a gente se limita a gente coloca os nossos limites de possibilidades e aí é quando a gente diz não, isso aqui não dá não vai dar mesmo mas quando a gente não está com essas limitações a gente consegue superar e ir em frente a fazer coisas que a gente nem podia imaginar nessa hora entra o estímulo é isso que vocês estão falando quanto mais você estimular mais resultado você vai ver você vai melhorar você com relação a você mesmo não existe uma programação de capacidade cada um é o único e tem a sua mas você pode melhorar com relação a você mesmo estimulando e tendo qualidade de vida eles já colocaram aí alimentação boas noites de sono uma vida com qualidade sem muito estresse eu sei que é difícil num ambiente de trabalho da escola as pessoas se pouparem do estresse mas a pessoa precisa ter um tempo para ter qualidade de vida e aí entram várias coisas o passeio alimentação o dormir o fazer um hobby alguma coisa que goste e o fazer algo por você sempre está se desafiando eu volto a falar e reforçar sempre que o novo é muito importante na nossa vida ele está sempre estimulando o nosso cérebro e mantendo ele ativo sem deixar ele ligar o botão do automático vamos dizer assim a gente liga as vezes o botãozinho do automático não tem nenhum problema e começa a achar que tem porque vive numa rotina e no automático muito grande e nada está fazendo você parar aquele processo então a gente no fundo no fundo está falando sempre de qualidade de vida de dosar as coisas desde a tecnologia a qualquer coisa tudo é a dose que vai fazer bem ou mal como medicamento e tudo e aí a gente começa a pensar muito nessa questão é mais comum que o idoso tenha problemas de memória mas quando a gente perde memória é possível recuperar é possível como o próprio tema do programa sugere para a gente hoje é possível melhorar a nossa memória eu posso trabalhar e posso aumentar o meu HD a gente não sabe qual é o tamanho mas a gente pode aumentar esse HD eu já preciso de novo gente para o intervalo o tempo vai embora então já precisa de novo intervalo eu vou dar a nossa paradinha e eu queria voltar e começar a entender com vocês como que a gente pode melhorar a nossa memória o que fazer nesse sentido tá bom? vamos lá gente falando aqui sobre memória como anda a sua memória? muito fraquinha? você anda chateado aí porque anda esquecendo das coisas que você tem só 18 anos e tá esquecendo de tudo a vovó lembra mais do que você olha lá isso é possível isso é possível gente como é que é essa coisa a gente fala e até algumas doenças elas provocam uma perda de memória o que a gente chama memória atual aí as memórias recentes há pessoas que elas conseguem ter as memórias recentes ou então elas só conseguem ter as memórias mais passadas como é que é essa história? a memória da gente ela tem essas divisões? tem realmente existe e dentro dessas divisões é que nós trabalhamos também as patologias né você muitas vezes você tem alteração de memória recente e alteração de memória tardia existem as patologias que tem memória recente alteração de memória recente tem as patologias que indicam memória tardia cada um vai dar um princípio né hoje nós temos fala-se muito em Alzheimer né que é impossível a gente falar de um assunto desse e não falar o nome dessa patologia todo mundo tem medo do alemão exatamente que é uma patologia que muitas vezes a gente se vê com aquele paciente não lembrando o que ele fez há 10 segundos mas ele lembra quando ele era garotinho que jogou a pedrinha no lago ele lembra exatamente o dia e a hora então todos esses fatores são fatores que interferem porque para nós para nós a medicina que ela é muito exata nessa hora né o que eu acho um erro mas foi construído dessa forma existem patologias e quais são patologias entupimento de veias entupimento de artérias que vão alterar esse quadro da memória né não está chegando o fluxo porque o nosso princípio chama-se fluxo de sangue né então se ali eu tenho dificuldade em fluxo de sangue ou eu tenho interrupção desse fluxo de sangue por algum motivo pelo um tumor pela uma ação compressiva pelo um AVC pelo um acidente vascular cerebral que é o famoso derrame com certeza eu vou ter alterações também da memória por isso é que de repente as pessoas idosas elas são mais é é é acabam tendo muito mais perda de memória porque também já estão sujeitas né por questões de idade de uma série de doenças sujeitas a essas patologias que acabam com essa consequência é na verdade também acontece um fator que o que o doutor estava falando no intervalo que é da questão do que a gente hoje vive mais tempo então essa questão de viver mais tempo e como a gente está vivendo com uma qualidade de vida muito ruim então você vive mais tempo e tem mais oportunidades de ter várias patologias que influenciam diretamente no funcionamento do cérebro né então alimentação intoxicada né aí você pega poluição do ar poluição da água da comida o estresse o comportamento social muito opressivo né a falta de muitas coisas a ausência de muitas coisas uma causa um bloqueio às vezes cerebral o problema às vezes não é nem funcional como o doutor está falando né a questão de circulação de sangue às vezes a pessoa está até com os níveis por incrível que pareça aceitáveis mas mesmo assim ela apresenta um quadro difícil né um transtorno mental um processo depressivo né uma depressão e aí ela vai claro ter um funcionamento inadequado esse funcionamento inadequado claro que ele vai se mostrar de pronto em determinadas coisas ela vai sinalizar sono na qualidade de ir ao banheiro por exemplo na fome ou excessiva ou reduzida né aí você entra na memória porque aí a pessoa vai querer falar uma palavra e não consegue aquilo ali vai dando uma angústia 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 uma angústia muito grande muitas pessoas acabam inclusive deixando de sair não querem mais né o convite social porque começam a esquecer elas começam a se isolar e aí é um ciclo maldito é um ciclo maldito porque aí ela fica isolada aí ela não entra na sociedade aquilo vai causando mais angústia social angústia existencial nesse indivíduo e esse indivíduo acaba tendo mais sintomas né na verdade ele vai escondendo a sua a sua deficiência né que aí aí começa a entrar o nosso trabalho né de você detectar isso eu não vejo de outra forma que tem que haver o trabalho multidisciplinar sim com certeza a identificação das patologias relacionadas à memória né nós estávamos falando aqui que nós três aqui formamos um complemento né só está faltando aqui o psicólogo como diz porque vamos vamos interferir diretamente ela percebe aquilo ali lá no trabalho dela pedagógico né a doutora na sua na sua interpretação junto aos seus pacientes também interpreta a necessidade do uso de um médico naquele quadro para melhorar ou não né aquela situação que tem que ser investigada porque não existe ah não esse problema de memória é normal não existe isso vamos acabar com isso memória se eu tenho um problema na minha memória eu tenho sim um problema seja ele fisiológico ou patológico é isso que nós temos que identificar como é que a gente pode perceber se esse problema de memória ele é uma questão transitória temporária em função de repente né temporária em função de alguma coisa que está acontecendo às vezes de um nível de estresse de uma de uma situação que aconteceu é é mais especificamente ou quando ele é alguma coisa que é de longo prazo e tal é dá pra gente perceber ou só o tempo vai indicar não dá pra perceber os profissionais corretos aí é importantíssimo né essa investigação deixa o Luiz falar depois eu conto não pode falar o diagnóstico né nós temos que sair do princípio do diagnóstico o diagnóstico não é uma coisa que pertence só ao médico né vamos acabar com essa história né o diagnóstico ele é um complemento então ele vai ser detectado pelo profissional seja ele qual deles envolvido nessa escala desse paciente em relação à memória é o que eu comentei com ela que muitas vezes o paciente que é patológico não vai me procurar vai procurá-la lá no curso dela pra fazer porque tá com esquecimento quer melhorar a memória dele e o problema dele é o entupimento de uma artéria cerebral e ele tá achando que não é né então isso é importante nessa hora não adianta fazer exercício não vai resolver é o Luiz fez essa colocação lá dentro me questionando a gente tava ali e aí eu coloquei pra ele eu falei infelizmente às vezes vai se inverter a posição do processo claro que o nosso trabalho ele vem a agregar ao trabalho deles mas em momento algum invadir a área de um profissional como médico que eu acho que é o principal pra se dar um diagnóstico é um trabalho multidisciplinar é um trabalho à parte é um trabalho que vai agregar né no nosso caso e o ideal é que essa pessoa como a gente tá falando muito mais aí da terceira idade vá primeiro a isso tenha certeza que não existe nada ou se existe que vá fazer o tratamento necessário pra isso pra junto ou depois começar um processo de estar estimulando que só vem a somar e é positivo não vai prejudicar em momento algum né é é muito importante a gente lembrar eu brinco muito e falo isso que a terceira idade tem que lembrar que não aceitar que é normal não ter memória que é normal da idade e sim que a gente tem que ir substituindo as coisas né a gente se aposenta e às vezes aposenta a cabeça isso você não aposenta você não aposenta a sua mente né então quando você se aposenta você tem que substituir e gente todo mundo faz check up independente da idade isso faz parte do processo de estar checando se algo tá acontecendo de diferente no teu metabolismo que precisa ser tratado ali certo e o nosso trabalho ele é pedagógico ele vem o aprender aprender o tirar da zona de conforto o estar estimulando de uma forma natural mas que não invade momento algum e que muitas vezes vai trabalhar assim somando a o trabalho principal ali do médico né então isso é muito importante a gente separar aí dá pra tomar remédio existem remédios que podem realmente ajudar na memória independente dessa questão né quando tem uma patologia que você vai cuidar dessa patologia mas a gente vê aí no mercado as vezes as pessoas dizem ah não você pode melhorar sua memória toma isso toma aquilo e tem um monte de indicação de remédio aí isso é bom ou isso é ruim eu acho perigoso né nós temos que olhar mais uma vez com critério porque eu deixo de ir ao profissional né no momento que eu vou buscar coisas que melhoram existem muitas né desde que o tempo é tempo né que papai mamãe ensinava que ginkgo biloba era bom pro cérebro quem é que não sabe disso não é isso verdade então mas a necessidade do diagnóstico é importante ela falou uma palavra que eu acho fundamental check up o check up vai dizer doutor eu estou com problema de memória bem o senhor está com problema de memória mas o senhor organicamente está muito bem e vamos melhorar essa memória é simples ah doutor eu posso usar o meu ginkgo biloba pode não vai afetar vai melhorar a trabalha limpa o cérebro limpa os vasos vasodilata não vai melhorar é mesmo uma coisa que eu disser para uma pessoa que não pode fazer a sua atividade física atividade física vai melhorar é claro melhora muito melhora muito sanguínea oxigenação do cérebro por que que o cardiopata quando é operado a primeira coisa que o doutor fala quando ele vai receber a alta para ele fazer atividade física o que que tem a ver o coração com o corpo tudo tem a ver tudo então o cérebro é a mesma coisa tem um comportamento que melhora a memória é um comportamento são várias coisas que você pode fazer para melhorar a sua memória então assim dormir bem sem dúvida né se alimentar bem de comidas não gordurosas porque isso causa a longo prazo entupimentos então melhora da alimentação atividade física é importantíssimo já se comprovou vários estudos que a atividade física melhora a circulação cerebral e com isso melhora todo o funcionamento do cérebro e outra coisa que é muito importante as memórias elas são ressignificadas então uma memória ruim uma memória difícil você pode ressignificar ela com coisas prazerosas transformar a sua vida em coisas não só em tarefas eu vejo assim a maioria das pessoas que estão com problemas são pessoas que você vai conversar com elas você vai ver são pessoas que estão vivendo dia a dia com tarefas nada que cause felicidade própria você pergunta questiona a pessoa o que que te traria prazer ah uma coisa não o que que pode te trazer prazer agora nesse minuto coisas possíveis pequenas do dia a dia então coisas pequenas do dia a dia são ótimo parar tomar um café você gosta de tomar um café para e toma um café Anaí você sabe que tem uma coisa que eu acho que é super importante que pode ajudar muito ajuda muito no nosso processo de estresse né pra minimizar esse processo de estresse pra trazer aí um pouco dessas sensações mais menos desgastantes é porque muitas vezes a gente convive né muitas vezes a gente convive ambiente social amigos etc ou dentro da família e tem alguém da nossa família ou um amigo etc que gosta de falar as mesmas coisas que gosta de implicar gosta de nhe 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 e a gente começa a absorver né e dizer mas pôs não aguento mais porque você fala a mesma coisa porque assim você assado então a gente começar a aprender a reter só o que faz sentido e tentar por ouvido sair por outro outras coisas sem querer impor que o outro pare de falar pare de fazer pare de não sei o que a gente tem que começar a olhar pra gente né como é que a gente absorve essas coisas do mundo do dia a dia em vez da gente querer gerar transformação no outro e jogar pra dentro da gente um monte de coisa que aí eu começo a me irritar porque o doutor Luiz tá de camisa roxa e eu não gosto de roxo e aí pronto porque ele muda a camisa mas em vez de dizer tá bom é ele que tá usando sou eu não gosto não vou usar isso é amadurecimento né Celeste isso faz parte do amadurecimento de comportamento que vai fazer bem a sua memória e faz bem a memória é uma realidade né você tá exercitando né eu acho que nós não exercemos muito essa tarefa né nós somos muito muito excesso de sistemas né e de vez em quando deixar as coisas também um pouco bagunçadas faz parte de uma boa memória né fazer um curso novo por exemplo de um artesanato uma coisa que você nunca fez na vida um curso de línguas vai fazer cursos diferentes coisas diferentes falar com pessoas de outros assuntos né já que você só fala com aquela pessoa da sua família aquele mesmo assunto e você vai ter que encontrar com ele mas em uns outros momentos que você conversa com outras pessoas de outras religiões de outras fuja da sua área é fuja da área você faz uma área muito acadêmica vai fazer um artesanato um tricô você faz muito tricô vai conversar sobre astronomia vai conversar tem muitos assuntos a memória gosta disso e faz pontes necessárias pontes de conhecimento você tem fluxos de conhecimentos espalhados no seu cérebro o que você precisa fazer são pontes que liguem por exemplo astronomia ao teu tricô o teu tricô a tua aula de matemática isso é possível isso é dar saltos de cognição quando a gente faz coisas diferentes a memória também ela se acostuma a pensar em coisas diferentes ela se acostuma a diversidade e ela não começa a ficar mais viciada dentro de um único conteúdo se permitir é muito importante ao novo essa questão que você falou da blusa roxa e eles começaram a brincar mais com isso dando exemplos isso é muito importante estilos de música a gente radicaliza eu só gosto desse essa é música boa essa é música de qualidade mas se a gente tentar permitir o nosso cérebro escutar músicas de estilo diferente você está estimulando e muito o seu cérebro claro que você vai ter aquela que você realmente gosta, curte que vai tocar ali na sua casa mas você ir para um ambiente socializar e se incomodar a ponto de se retirar de ser até às vezes mal educado e no entanto você poderia estar estimulando o seu cérebro ele começa com o tempo a ter prazer naquilo e uma tolerância melhor então é isso mesmo variedade de cursos um deles sem dúvida é exercitar a mente é ir em ginástica para o cérebro variedade de vida faz diferença e ajuda a memória vamos para o intervalo aqui falando sobre perda de memória ou como recuperar a nossa memória e a gente combina o seguinte se você quiser que a gente repita ou trabalhe mais essa questão de memória manda aí perguntas para a gente manda a sua demanda e aí a gente vai olhar e se vocês quiserem a gente pode conversar muito mais e dar muito mais dicas aqui sobre memória um tema que podia dar três programas sem dúvida nenhuma mas o nosso tempo já acabou e eu só tenho aqui que agradecer a presença a participação de vocês e deixar o espaço aqui para o recadinho final de cada um de vocês começo com você eu só tenho a agradecer ter tido a oportunidade de participar acho que espero que sim que tenha novos programas que a gente pode estar trazendo aí algumas atividades né para se estar praticando aí com o pessoal e é isso só agradeço isso aí e enquanto a gente não dá as dicas por aqui que as pessoas comecem a fazer atividades e presença estamos aguardando lá né isso aí Ana olha a memória é uma coisa assim tão importante na vida das pessoas que as pessoas deveriam ressignificar essas memórias ao invés de ir para o quarto e ficar rateando naquela memória assim difícil começa a pensar naquela memória como uma oportunidade de você mudar de você ser melhor né então assim os desafios que aparecem na vida da gente é para ó crescimento então eu vejo muitas pessoas paradas no tempo pensando ainda num passado esse passado ele pode ser ressignificado trazendo questões positivas para você né então assim os pacientes que eu tive que fizeram esse processo de ressignificação das memórias estão vivendo super bem e por isso que a gente aprende que por exemplo o perdão né o perdão é absolutamente libertador não é para o outro não é para quem perdoa porque joga no lixo as coisas que não importam maravilhoso e aí você tem um processo de cura e ainda para complementar aquilo que você está colocando a própria bíblia nos ensina também a trazer a memória as coisas que podem nos dar esperança isso significa jogar fora aquelas que só nos atormentam né porque isso vai trazer saúde e qualidade de vida né não doutor Luiz com certeza memória fica muito clara né memória é uma coletânea né se nós fôssemos falar passaríamos vários dias falando né mas a coisa fundamental é uma só foco na sua memória isso é que é importante bacana porque quando a gente começa a colocar foco a gente cuida né colocar foco é dar prioridade né e aí tudo vai fazer diferença gente muitíssimo obrigada de verdade pela presença e participação de vocês tá bom a nossa memória agradece aí se você quiser a gente continua esse papo depende de você eu termino o programa hoje com a Miriam Rios cantando pra gente paz vou falar a língua dos homens ou anjos distribuir tudo o que eu tenho aos outros mas se não tiver amor derrama o teu amor em nós o teu amor em nós ao som da tua voz da tua voz o teu amor em nós o teu amor em nós ao som da tua voz da tua voz pense como alguém que já cresceu não deixe o que você quer na frente do querer de Deus e ele quer que seus mistérios andem junto com a verdade a verdade que ele quer é que sua obra se provoque Mude tente mudar cabeça pra cima e eu com a verdade um que você quer Obrigado.